Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Hoje eu vou comentar novamente a respeito do caso dos três meninos desaparecidos desde dezembro de 2020 no Rio de Janeiro, em Belfort Roxo. Um homem procurou a delegacia e denunciou a participação do seu irmão nesse triplo homicídio, que ao que tudo indica, os meninos foram assassinados a mando do chefe do tráfico naquela região. E a polícia encontrou uma ossada próximo ao rio, onde o homem disse que o irmão teria jogado sacos de lixo com os três meninos dentro. A polícia encontrou nesse local uma ossada, mas o exame de perícia comprovou que essa ossada não é dos meninos desaparecidos. A ossada teria sido encontrada próximo a uma ponte em Belfort Roxo e não é de nenhum dos três meninos desaparecidos na cidade da Baixada Fluminense desde o ano passado. Lucas Matheus, Alexandre e Fernando Henrique sumiram no final de dezembro de 2020. A ossada passou pelo teste depois que um homem se apresentou à polícia no fim do mês passado, acusando o próprio irmão de ter participado da ocultação dos corpos dos três meninos. Esse homem agora está sendo investigado pela polícia. O irmão desse que procurou a delegacia e o traficante que comanda aquela região está sendo procurado até o momento, ainda não foi encontrado e ele é o principal suspeito de ter assassinado ou mandado alguém tirar a vida dos três meninos desaparecidos há mais de sete meses no Rio de Janeiro. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o fim. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal e compartilhar também esse conteúdo para ajudar com o crescimento do canal. Tchau, tchau e até a próxima!